olá amigos mais uma vez aqui fazendo um videozinho aqui tô vendo aí a galera comentando aí no grupo também sobre os galhos da pitaia que murcham gente na realidade se vocês repararem direitinho as pitaia que mais murcham ou os galhos que mais murcham é os que tem frutos gente ó pode reparar aqui ó como é que tá murcha bem murchinho essa daqui é a pitaia do vaso de 10 litros que nem tem 10 litros então tá aqui ó gente ó como é que tá murchinho isso aqui gente é porque a pitaia tá tendo aqui pra vocês verem que a minha pitaia tá num vaso pequeno mas se fosse na terra também estaria no mesmo jeito então o que acontece ela tá mandando muita energia para essas pitaia que tá aí ó agora parece tomar duas na hora de pegar mas é significa que agora não tá mandando mais energia mas ela mandou muita força então o que acontece é todo toda a seiva toda a energia desse desse galho aí a pitaia sugou a fruta sugou então ela fica assim murcha mesmo gente é normal é normal assim que o fruto for colhido e e ela não tiver mais fruto ou acabar a temporada de frutos e de fortificação ela vai voltar normal eu vou estar mostrando vocês aqui um pé que já deu frutos e no momento está sem frutos vocês veem a diferença a gente é da mesma essa daqui é a minha que está plantada aqui na vaga junto com amarela que está lá as frutinhas das amarelas mas essa daqui é da vermelha vocês podem ver que não está murcha tá vendo ó tá um caule perfeito bonito e tá no mesmo tá na laxa tomando mesmo tanto de sol não tá murcho mas aquelas que igual essa daqui eu colhi semana passada da mesma da mesma planta você vê que esse galho aqui tá murcha colhi semana passada esse galho aqui ainda não se recuperou então os galho que não tem fruta não tem não deu fruta aí nos últimos 15 dias um mês ele está bonito então significa que a planta que está com com frutificação aqui ó essa daqui é da pitaia branca polinizente ontem olha como é que está murcha gente tá vendo como é que está murcha olha a energia dela está vindo tudo pra cá pra aqui e pra aqui tem duas frutas nesse cara então ela fica assim mesmo é normal é normal vocês podem ficar tranquilo que assim que ela frutificar ela para aqui ó não tem fruta mas eu tirei a fruta daqui um dia desse ó a pontinha aqui ó então ela ainda tá ainda sofrendo ainda com passar com essa falta de energia e aqui ó aqui também olha como é que está murcha gente ó chega a ficar feia né mas eu tirei o fruto daqui ó tem um fruto daqui tem dois dias então ela fica fraquinha assim mesmo mas aqui ó também como é que está murcha mas ela depois se recupera gente assim que parar de frutificar agora em março eu acredito que geralmente acaba a temporada ela vai estar muito mais bonita aí essa daqui ó tá vendo galho murcha também tirei um fruto daqui semana passada então é isso aí gente olha aqui ó também como é que está murcha chega dá umas veia aqui de vergonha então ela tá jogando energia para essa flor então é assim mesmo é normal não se preocupar não precisa de jogar mais água na sua planta que se você jogar mais água é provavelmente você vai é prejudicar ela em vez de ajudar isso é tudo normal a fruta a planta murchar na que está frutificando é normal não jogue mais água eu aqui eu tô eu tô aguando tô irrigando cerca de agora com o verão tô irrigando três vezes por semana então eu continuo assim não rigo mais que isso não porque eu não quero perder minhas plantas então fica aí a dica galera quem puder aí se inscrever dá um like comentar eu agradeço e quem quiser participar do nosso grupo aí do whatsapp eu vou estar deixando meu meu número aqui do whatsapp na descrição do vídeo valeu galera até mais